Por que você sente, às vezes, esse cômodo, essa inquietude? Por que você saiu do caminho ao seu destino? Sabe, a águia é conhecida como rainha das águias, consegue fitar o sol diretamente. O cristianismo simboliza o poder e a inspiração das palavras de Deus. Quando ela nasce, possui uma espécie de líquido entre seus olhos. Endurece com o passar do tempo. Todas as vezes que a águia está voando, sai da sua rosa. Ela sente um certo incômodo entre seus olhos. Será que não é exatamente isso que está acontecendo com você? Será que o motivo de você ter perdido o vento em suas velas não se deve ao fato de estar trilhando por um caminho diferente daquele para o qual você foi chamado? O que foi que fez você parar de seguir a sua bússola interior? Uma decepção? Ou será que foi uma injustiça? Talvez tenha sido uma perda, alguma reversa? Faltou um pouco mais de força, de vontade, de perseverança? Quem sabe você acabou seando do caminho apenas para atender os caprichos de alguém? Quem sabe não conseguiu resistir à pressão e acabou planejando sua vida em cima das expectativas de outra pessoa? Se a águia insistir em seguir a direção errada, chegará o momento em que perderá totalmente o senso de direção. Mas como sabe que daquela forma não conseguirá prosseguir, ela rapidamente volta para o seu caminho e o tal incômodo desaparece. Quando paramos também de seguir o grito que vem do nosso ego ou o ronco dos achismos dos outros e começamos a ouvir o sussurro de Deus em nosso coração, iremos encontrar o nosso propósito. A neblina sairá da frente do sinaleiro e conseguiremos então ver com clareza a nossa missão. Se você quiser, de fato e verdade, acabar com esse incômodo que chega às vezes até te sufocar, tem que descobrir e seguir o propósito de Deus para a sua vida. Entenda, um propósito vai além de uma profissão. Está na missão que Deus quer que você execute, na tarefa que Ele quer que você cumpra. Quando entender isso, compreenderá que você não está aqui sem motivo, sem razão. Ei, não encara a vida como simplesmente uma jornada para o túmulo onde cada um luta freneticamente para chegar com segurança, com um corpo bonito e bem preservado. Não, esteja disposto a ir além, as sementes de grandeza se agitando em seu interior. Em vez de tentar fechar a porta virando a chave para a direita, vire para a esquerda, deixe ela se abrir, deixe o sol entrar, deixe a tristeza sair. Queremos entender o mundo como se o mundo fosse só a gente. Queremos descobrir o porquê de estarmos aqui olhando apenas para dentro. Se você quer realmente parar de sentir-se incômodo no seu peito, essa inquietude, pare de andar de cabeça baixa, ciscando, se contentando com sobras e migalhas. Este é um ano para você levantar a cabeça, conscientizar-se da sua essência, do seu valor. Abrir os braços e ser a águia que Deus o criou para ser. Abrir os braços e os braços. Abrir os braços Abrir os braços Amém.